Bem-vindos ao Ministério Mundial de Fitas de William Marion Brana. A quem foi enviado o Ministério de Fitas? A uma gentia, a uma prostituta, a uma prostituta de rua, mas ela ouviu e creu e aplicou o sinal. Não importa quão afundado você esteja em pecado, o que você tenha feito, isso não tem nada a ver com o assunto. Aplique o sinal, ele é para você. Se você sente em teu coração que existe algo puxando, isso é para você. Aplique o sinal. Querida noiva, a noiva não tem ficado indecisa quanto a esta mensagem ou ao seu mensageiro desde 1933, quando naquele dia no Rio Ohio apareceu a coluna de fogo. Nós sabemos que William Marion Brana é o poderoso sétimo anjo mensageiro de Deus que ele enviou à Terra para chamar a sua noiva a sair. Desde aquele dia, Deus tem reunido a sua noiva para a sua vinda. Nós estamos sob grande expectativa, pois sabemos que agora será qualquer dia. Ele tem edificado a nossa fé como nunca antes, nos assegurando de que nós somos a sua noiva fiel. Sabemos que se permanecermos com o seu alimento armazenado, tudo o que precisamos está ali nas fitas. Como nós podemos ter certeza disso, a palavra diz que Deus não fará coisa alguma sem que a revele aos seus servos, os profetas. Então, nós sabemos que se Deus vai revelar ou vai fazer alguma coisa, nos dará fé de arrebatamento, ele trovejará através do seu profeta, do nosso profeta e do profeta dele somente. Os dias de indecisão acabaram, a noiva tomou uma posição. A hora é tardia e nós podemos sentir o hálito fétido do nosso inimigo ao nosso redor. As batalhas estão em posição e Satanás está atacando em todas as frentes. Mas louvado seja Deus! Nós temos alimento espiritual e estamos sentados à mesa do Mestre dia e noite, nos banqueteando com esse maná escondido. Ele continua revelando diariamente, cada vez mais a nós, ao nos dizer, Está tudo bem, minha querida? Eu estou com você? Eu disse que nunca te deixaria, nem te abandonaria. Continue avançando? Expulse esses demônios? Eu te dou a minha bomba atômica, a minha palavra? Utilize-a! Eu pensei nela. Em seguida, ela foi escrita e agora, no teu dia, eu a falei para que você possa me ouvir te dizer. Assim diz o Senhor. Você é a minha noiva. Você é a palavra feita carne. Deus falou através de lábios humanos e nos deu a Sua palavra. Nós não temos nada a temer. Não é a nossa palavra, os nossos pensamentos, a nossa imaginação. É a palavra de Deus que Ele nos deu. A nossa fé está na palavra dEle e a palavra dEle não pode falhar nunca. Nunca. Agora, enquanto ouvimos esse selo se abrindo, o Espírito Santo está falando mais uma vez conosco. E nós conseguimos ver nossos nomes escritos lá no livro da vida do Cordeiro. Mal podemos nos conter. Sim, é o meu nome que está escrito lá. Ele está falando de mim. Junte-se a nós neste domingo ao meio-dia, horário de Jeffersonville, e ouçam o segundo selo de 19 de março de 1963, enquanto a voz de Deus diz a vocês que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, irmão José Brana. Escrituras para lermos antes de ouvir a mensagem. São Mateus, capítulo 4, versículo 8. São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. São Mateus, capítulo 24, versículo 6. São Marcos, capítulo 16, versículo 16. São João, capítulo 14, versículo 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Joel, capítulo 2, versículo 25. E Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7. Isso conclui a carta às águias se reunindo vinda do Tabernáculo Brana. Busque todas as preliminares e as cartas às águias se reunindo nos sites www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info. E Amós, capítulo 2, versículo 12. 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 Obrigado.